Sentei na mesa Aquela noite de angústia e sofrimento Infelizmente eu não tinha companheiro Mas como sempre o dinheiro nesta hora Abrindo a mente faz tudo movimentar E se ao garçom quero ver todos bebendo Toda a despesa desta noite eu vou pagar Quero dançar neste salão a noite inteira Com essas ramas de dezoito a vinte anos O sol manhoto de boleros e sordinas Para matar o meu triste desengano Diga ao maestro da orquestra por favor Que esta noite o cachê vai ser dobrado Porque aqui no cabaré está presente Um homem triste e um goreiro apaixonado Foi nessa casa que encontrei o certo dia Quem eu julgava o meu verdadeiro amor Mas só deixou meu coração estraçalhado Estou tentando analisar a minha dor Quero dançar neste salão a noite inteira Com essas ramas de dezoito a vinte anos Tocou manhoto de boleros e sordinas Para matar o meu triste desengano E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí